encontrou muitos obstáculos em face da pandemia. A ele se acredita essa iniciativa da nomeação de quase 100 ruízes, que se não fosse isso, o caos seria muito grande. De modo que eu passo a vossa excelência, você tem este ofício, modo... Eu agradeço, fico feliz que esteja recebendo assim de suas mãos em público, desejando que esse próximo desembargador ou desembargadora honre a advocacia magistratura, como vossa excelência faz, como o desembargador Lourival faz, nos enchendo de orgulho, mostrando a importância da advocacia no dia a dia do sistema de justiça e também nessa oxigenação do tribunal. Então é uma alegria, tem sido uma alegria para mim poder conviver com vossa excelência na presidência do tribunal e uma alegria especial. Eu sei que tem um simbolismo especial para vossa excelência ter uma vaga do quinto na sua presidência. Então sei o quanto o senhor sabe o significado da importância disso, porque o senhor é a prova viva, a vivência da importância disso. Então, muito obrigada. Eu peço também uma salva de palmas ao, hoje, já magistrado, que não vai deixar de ser magistrado, mas ao desembargador Lourival Trindade. Uma salva de palmas. Obrigada.